Neste vídeo, nós falaremos sobre a tecnologia UWP. O que é UWP? Vantagens do WP, desvantagens do WP e revoluções do WP. A tecnologia UWP é muito importante e será cada vez mais importante daqui para frente, pois esta tecnologia nos proporcionará diversas vantagens e revoluções na nossa vida diária. E é importantíssimo que você saiba o que é a tecnologia UWP, para que você não fique para trás, por simplesmente não saber o que ela é e quais são as vantagens da tecnologia e as revoluções que a tecnologia vai trazer para a sua vida. Eu sou o João Pedro e bora para o vídeo. O UWP, ou como é chamado Ultra Wideband, é uma tecnologia de transmissão de dados por proximidade, como o Bluetooth ou o Wi-Fi. Ela ainda está implementada em somente celulares topos de linha e o consórcio para o seu desenvolvimento foi criado recentemente. Ela apresenta uma grande evolução para o futuro, por mais que tudo que ela pode fazer ainda esteja distante. Ela já melhora e facilita diversas coisas no nosso dia a dia. Podemos citar as vantagens do UWP, ou como também é chamado Ultra Wideband, apresenta como vantagens em relação ao Bluetooth e Wi-Fi a velocidade de receber e enviar arquivos muito mais rápido, ter uma maior precisão, reconhecer um ambiente em tempo real, o estabelecimento de uma conexão estável e segura, não precisar de uma grande quantidade de energia para funcionar, permitir-nos localizar e localizar objetos vertidos e com uma precisão de centímetros. Podemos citar como as desvantagens do UWP, ou como também é chamado de Ultra Wideband, possui uma área de algança reduzida em comparação ao Wi-Fi, sendo muito quando se há obstáculos. Em relação ao Wi-Fi, ela não possui uma velocidade tão grande como ele, porém, ela consegue ser mais estável do que o Wi-Fi. Podemos citar como as suas principais revoluções que aconteceram com a sua obrigação a otimização de tempo das pessoas e da indústria como um todo, servindo como uma espécie de chave para se abrir, fechar e fazer coisas quando se está próximo de algo, de acordo com as configurações que você colocar, servindo também como uma espécie de localizador, para nos ajudar e auxiliar com a localização das pessoas e objetos perdidos que possuem alguma espécie de localizador, e com a utilização do UWP, ou como também é chamado Ultra Wideband, uma precisão de centímetros. E aí, o que achou do vídeo? Não se esqueça de escrever nos comentários o que você achou. E não deixe de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com os amigos e ver outros vídeos. Por hoje é só. Fiquem com Deus e tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até logo. Fui!